Filha, eu preciso te contar uma coisa A mãe tá grávida Não se vá! É no jogo Baby Life 3D Cara, é estranho porque Ela se parece comigo de alguma forma, mas eu jamais me vestiria assim Oh meu Deus, estou grávida Um bebê ou é apenas gases? Apenas gases Eu acho que não Eu consigo sentir, talvez seja um bebê Ou eu vou ser mãe Talvez seja um bebê Ela ficou feliz É o que importa, né? Pra quem eu deveria contar primeiro Pro meu namorado ou pro meu marido? What? Como assim? Ela tem um namorado e um marido? Meu Deus Vamos contar pro marido primeiro, talvez Será que ela sabe de quem que é? O tamanho das mãos do cara, véi Que isso? Querido, eu tenho algumas novidades Eu sou grávida ou você será pai? Você vai ser pai O importante é que ele ficou feliz, né? Mano, esse shortinho, moça E esse cropped Podia ter como mudar Ai, eles estão em Paris Olha que chique Mulher, tu tá em Paris Você podia comprar uma roupa melhorzinha Contar pra mãe também? Ou não? Pra eu contar pra minha mãe Eu tenho que assistir um anúncio? Ah, não Depois eu conto Nós deveríamos preparar o quarto do bebê Que cor eu deveria escolher pra parede? Oh, claro que é essa daqui Isso é tipo um lilás Eu amei Não, é um rosa Não tem nada a ver com a cor que tava nas opções Eu acho que eu escolheria o amarelinho Eu acho que ficaria bem alegre Mas... Mas essa cor serve Ficou um pouco... Nossa, choque demais Eu acho Mas tudo bem Eita, que isso, véi? E se a criança chutando Vai ser o que? Jogador de futebol? Eu deveria ir no doutor Mas é claro, né? Isso não é normal, não Ir no doutor, claro Vão no médico Tudo parece bem Você quer saber o gênero? O gênero e... Eu quero saber Não diga pra gente Eu quero saber Queremos saber É um menine Uhul Um filhotinho Mano, eu não tô aguentando esse short E esse cropped dela E eu salto em casa Ai, que bonitinho Pra adotar ele eu tenho que assistir o anúncio Ou deixar ele embora Claro que eu vou assistir o anúncio Pra adotar um cachorro fofo Ai, que bonitinho Sinto falta dos meus amigos É... Fazer um chá de bebê Ou chamar os amigos pra um brunch Vamos fazer um chá de bebê Que aí, né? A gente já ganha aqui uns presentinhos Ah, mano O doguinho é muito fofo Oi, amigos Nossa, todos os amigos Têm a mesma cara que ela Como assim? Ela só faz amizade com gente Que foi gêmeo dela, aparentemente Vamos abrir o primeiro presente E eu ganhei uma chaleira Ficar com isso Ou jogar no lixo Claro que eu vou ficar Mas, tipo assim Chá de fralda A gente não dá uma chaleira Não é literalmente um chá de fralda Chá de bebê Eu não vou jogar o bebê na chaleira Eles sabem disso Eu quero é fralda Porque esse trem é caro Não importa, retrato Não, vocês já estão de brincadeira Com a minha cara Eu vou jogar isso daqui no lixo Pelo amor de Deus Vamos lá Fralda, fralda Que esse negócio é caro Uma caixinha de leite Que a criança nem pode tomar Vou jogar no lixo também Que vocês já estão me achando Com cara de quê? Não ganhei um presente que presta O que eu tava com saudade Dos meus amigos Eu não sei Você quer sorvete? Sim, por favor Esse daqui é meu amigo? Acho que é meu amigo Vou fazer um sorvete aqui Pro meu amigo Eu não sei que sabores são esses Vamos fazer de sabor rosa Verde Esse aqui também Tá bonito Ah, dá pra fazer de todos Eu deveria fazer compras Para o bebê Já que meus amigos Não deram uma coisa Que presta no chá de bebê Bom, precisa de fralda Precisa de mamadeira Precisa de tudo isso Olha só Uma mamadeira preta Eu quero isso daqui Porque a minha criança Vai ser emo Eu tenho certeza E a roupinha Vai ser de arco-íris E a fralda Qual que eu escolho? Eu vou escolher essa daqui Laranjinha Comida cara Ou comida barata? Comida cara Criança minha Vai ter tudo bom Do melhor Um chapão de calvão É um chapéu de natal De cowboy Óbvio Muito mais estiloso Um patinho Ou um foguete Um patinho Achei fofinho Um patinho Ai Esse lugar Está uma bagunça Limpar Ou pegar o aspirador É isso? Ai, pegar o aspirador É muito mais fácil Meu Deus Olha o estado Que esse tapete tava Não, cadê o pai da criança? Por que não tá aqui Me ajudando? Sumiu Eu dei a notícia pra ele Nunca mais ele apareceu Ali foi embora Finalmente apareceu Minha bolsa estourou O quê? A bolsa estourou? Foi isso? E o doguinho ali embaixo do sofá Com o boidinho E no doutor Ela tá falando que minha água estourou Mas não é, né? Bolsa? Sei lá Vamos doutor Alguma coisa estourou Vamos doutor E ele com essas mães Tudo que eu não tenho de mães Foi com esse cara Uou Eu dirijo a ambulância Vamos, vamos Meu Deus do céu Mas eu não sou uma mulher grávida Eu deveria estar dirigindo a minha própria ambulância Eu não sei Tudo certo Por que os carros estão tudo parados no meio da rua? Não tem como ir um pouquinho mais rápido Ok, chegamos Bebê tá nascendo Mas já Fazer cesárea ou natural? Natural Que que é isso? Como assim? Eu cuspi a criança A mulher teve até que ficar A criança Mano Como assim, velho? Eu acho que não é assim que as crianças nascem De parto natural Mas tudo bem Bebê nasceu Quero ver a carinha dele Ai, mano Ele só tem um fiapinho de cabelo aqui Ih, eu acho que ele nasceu com a cara do pai, hein? Abraçar o bebê Ou Deixa o bebê ser limpo antes Não, não tô com nojo Vem cá Deixa eu abraçar essa criança Tadinho Nasceu tão feio Que tem que dar muito amor e carinho pra ele O que devemos fazer? Ô, cara O que a gente faz agora com esse estrupicinho aqui? Nomear o bebê ou chamar o bebê? Mano, o que o bebê tá fazendo? Por que ele tá no chão e sem roupa? E os pais com cara de tipo Tá, o que a gente faz agora? Vai levantar não, criança Botar uma roupa? O moleque tem só um tupetinho Que já nasceu com um calvão Chamar o bebê Vem cá, criança Outro filhote simplesmente apareceu na minha porta É claro que eu vou adotar, né? Olha que coisinha mais fofinha Agora, por que esses filhotes estão simplesmente aparecendo na minha porta? E alguém adotando esses bichos na minha porta? Meu bebê está com fome Alimentar o bebê Ou Bater papo com o pai? Ué, vamos bater um papo aqui O chat Oi, tudo bom? Virou as costas Ah, meu bebê tá com fome Deixa eu bater um papo com o pai dele aqui E o melhor de tudo é que eu não perdi o jogo por isso Tá tudo bem deixar a criança com fome Meu Deus, que horrível Mano, o cachorrinho ali Que isso? A criança tá soltando altos emojis de cocô ali, ó Trocar a fralda Ou chamar o marido? Chamar o marido Tudo eu nessa casa? Não, faz alguma coisa aí, cara Ele tá trocando? Ele tá trocando? Meu Deus do céu A criança não para de soltar cocô Ele trocou a fralda Parabéns, ele fez o mínimo O moleque no chão sem roupa de novo Gente, isso é meio perigoso Ah, apareceu a roupa Ah, ele fez o maninho Ele continuou com o mesmo cabelo Coitado da criança Uou, vamos cortar o bolo Tem que ser na linha Tá Ficou perfeito Ah, eu sou ótima nesse negócio de cortar bolo Ué, meu, eu quero essa fatia aqui, ó Essa aqui tá boa pra mim Isso em cima são cerejas A mulher tá preparada pra jogar a cabeça do cara no bolo E o molequinho lá do lado Ah, é bonitinho o meu filhote Vai, tá até bonitinho ele Só falta um cabelinho Smash cake Quero, quero ver isso Quero jogar a cara dele no bolo Hum, esse não deu nem tempo de ler Já foi Foi de beijo Bom que o menino gostou Pior que o cara tinha acabado de falar Que o bolo tava com um cheiro estranho Será que tava pôde o bolo? Gente, mas a mulher não tem outra roupa mesmo Ih, tá chamada de emergência Me ajude, eu preciso gentilmente De conselho de namorado Ah, eu tô ocupada Pra eu ajudar ela tem que assistir propaganda Tô ocupada Eu preciso de um pouco de autocuidado O que eu deveria fazer? Fazer as unhas ou fazer uma máscara no rosto? As unhas Tá precisando mesmo Cadê o doguinho falando isso? Nunca mais apareceu Vamos fazer as unhas Vamos botar esse azul aqui Que tá babado Sério que eu que vou ter que fazer? Por que ela não foi numa manicure? Gente, difícil esse negócio de pintar as unhas Como eu não estou borrando Eu não sei Meu bebê precisa de uns brinquedos Meu bebê precisa de uns brinquedos Vai lá, cara Faz alguma coisa Compra uns brinquedos Ou escolha alguns brinquedos da prima Não, compra uns novos Como assim? Na verdade, eu devia ter escolhido Pegar uns brinquedos da prima Ai, isso daqui não é um brinquedo Isso daqui é brinquedo? Não Isso daqui é Isso daqui é Eu quero levar todos Uma boba Levar também Carrinho também O pai que vai pagar O doutor quer falar comigo sobre a criança? Eu tô ocupada Não, dessa vez eu quero saber De qualquer forma eu vou ter que assistir propaganda, né? Então vamos ver Eu nunca vou saber o que aconteceu com a criança Ok, tô ocupada Minha criança parece muito bem Muito saudável Qual vai ser a primeira palavra da criança? Mãe Por que que eles deixam o moleque pelado no chão desse jeito? Hum, o que eu deveria fazer agora? Resolver um quero-cabeça ou jogar um jogo de celular? Então cuidado a criança Mano, a criança sai cagando o quarto todo Vamos pegar Catar os cocôs da criança Que isso? É um pet ou um neném? Colocar o neném pra dormir Olha que bonitinho Essa roupa dele parece que tá tudo rasgada Igual a minha Serginhas de todo o Brasil Convido vocês a serem padrinhos do meu filho O que vocês vão dar de presente pra minha criança? Me deixa saber aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você ainda não é inscrito Te convido a se inscrever Tá? Só se você quiser Por favor queira É isso, até a próxima galera Falou Tchau Tchau Tchau